E aí programador, beleza? Como passou a semana aí? Muitos desafios, muita correria, espero aí que você esteja estudando e aprendendo bastante, tá? Porque essa é a nossa vida. Então, antes de seguir com o vídeo, dê um like, tá? Compartilha e coloque, se você tiver uma dúvida ou quiser, sei lá, dar um feedback, coloque aí nos comentários, tá? Eu ficarei muito feliz aí em poder responder. E bora lá, então. Salários de TI na área de TI são altos? É quase uma polêmica isso daí, né? Mas, sendo bem sincero e direto, sim, são altos. Aí agora vem a faca de dois legumes, né? De dois legumes. Você vai estar comparando com quem? Se você for comparar com o diretor da sua empresa, ou com o ator da Globo, nossa, você vai sentir um bosta, porque... Nossa, velho, você vê o tanto que tem gente rica no Brasil, velho, tem muita gente... Tem gente que tem muita grana, muita grana, grana, grana mesmo, assim... É de assustar, sabe? E tem gente que ganha muito, muito, muito pouco. Então, assim, é... Se você for comparar com esses caras, ator da Globo, Elite, assim... Uma pessoa, um empresário muito bem sucedido, tá? Você realmente vai falar, nossa, eu sou um bosta. Mas, se você comparar com a média brasileira, tá, gente? A média brasileira, aí você vai ver que o seu salário é alto, tá? Porque se você pegar... A média do salário de 2021, tá? Você vai ver ali, ó... Nesses jornais mesmo, CNN Brasil e tudo mais... Que ficou em torno de 1.149, tá? 1.149, cara, é... Esse salário aqui... Pra você ver, um júnior... Se você pegar um júnior... E no estado de São Paulo... Ele entra ali ganhando 2.5, 3 pontos... Se ele for um júnior esforçado, tiver com... Tiver com as competências bacanas e tal... Depois pra pleno, 6x8... E aí, sênior não tem limite, mas... Normalmente a área de TI tenta fechar ali... Até uns 15, 18, né? Você vai ver que realmente... O cara da área de TI ganha bem... Mas ele não ganha bem de graça... Ele ganha bem... Primeiro... Tem que estudar pra caramba essa área, tá? Não pense que você vai ganhar igual médico... Se você pegar um médico ali... E um aluno profissional da área de TI... O médico vai estar mais na frente... E vai ter... E a carreira dele tem muito mais prestígio... Mas... É... Sim... Em geral... Se você comparar com a média brasileira... É... Chega até... Dá até uma certa tristeza isso... Porque... Era pra... O país tá mais evoluído, né? Porque aqui... Se você ganhar acima de 3 mil... Você já ganha acima de... Uma galera, sabe? É... Coisa de... 50% quase... Eu não tenho os números certos aqui... Mas... É muita coisa... Então assim... E pra você... E... E aí chega um passo... Na carreira do... Quem trabalha com TI... Que é... PJ ou CLT? E aí? Pra onde... Que rumo você vai cair? Eu diria o seguinte... Depende do seu nível profissional, tá? Se você... Se você... Se você quer entrar como júnior... Como você tá no início... Eu... Eu diria... Olha... Vai pela CLT... CLT é mais... É mais seguro... Assim... Mais seguro no sentido... Não é seguro... Não é tão seguro... Se você for estudar... O sistema da CLT... Mas... A CLT... Ela... Previne... Algumas coisas... Tá? Você se protege... Um pouco mais... O PJ... Ele começa a valer... Do pleno ali... Um pleno bom... Pra sênior... Tá? Onde você já tem uma noção ali... De... Quanto que você... Precisa receber... Pra pagar contador... Pagar... É... Imposto... Deixar... Você... Sua empresa ali... Rodando... Tá? Porque PJ... Você tem uma empresa aberta... Tá? Não é... Não é assim... Ah... Sou empregado PJ... Não... Você tem uma empresa... Você é um empresário... Na CLT... Você é um funcionário... Normalmente... Não existe CLT empresário... Assim... Ah... Eu sou CLT... Estou dentro da empresa... Eu sou empresário... Não... Tá... Então... É... Realmente... Se você... Colocar no roteiro... Mas que pode mudar também... A análise... É o que? É as regiões... Na... Em São Paulo... Principalmente... A capital... Os salários... Na área de TI... São melhores... Tá... É diferente um pouco... Do interior... Mas o interior... Não tá pagando... Mal demais... Também não... Tá... E hoje... Com esse lance... Do home office... As coisas... Elas... Deram assim... Uma mudança brutal... Tá... Ainda... Tem muito modelo presencial... Ainda... Mas a tendência... É que cada vez mais... Essas coisas vão migrando... Para o home office... Tá... Então assim... Gente... É isso que eu tinha pra falar hoje... Tá... Se tiver algum comentário... Que possa agregar ao vídeo... Aí... Vocês... Vocês puderem colocar... É... Vou ficar muito feliz aí... E... Obrigado aí... Beleza? Então... Tchau... 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 Tchau...